Salve, viajantes do YouTube! Tudo bem com vocês, galera? E aí, como vocês estão? Certinho? Bom dia pra você! Bom dia, pessoal! Estão por que bom dia? Estamos tomando café da manhã! Que é preparar um cafezinho da manhã! Né, amor? Isso aí! Olha a camiseta nova! Ai, gente! Olha! Dudinha Ventureira! Isso aí! E onde nós estamos, amor? Nós estamos no camping! Em Cesario Lange, onde vai começar o nosso evento amanhã! Não! Depois da manhã! Ah, é! Nossa, nós chegamos, gente! Começa sexta! Tá chegando com segunda! Nós chegou terça! Hoje é quarta! Só que o encontro começa na sexta! E olha como já tá isso aqui! Já tem jeito! Começa na sexta, hoje é quarta! Ó! Tem uma van aqui, do Marcos! Tem uma barraca ali, ó! A Camp Star! Aí ali tem um outro motorhome! E do lado de lá tem um outro motorhome já! O pessoal chegou tudo ontem aí! E hoje chega um monte de gente! Só que o encontro só começa na sexta! Estamos esperando mais de 270 veículos! Mais de 600 pessoas! E nós vamos mostrar tudo isso aí pra vocês em vídeo! Em vários vídeos! Vários! Então, esse vídeo aqui praticamente vai ser o dia de hoje! O dia de amanhã! A galera chegando! A gente conhecendo o pessoal aí! Então acompanha! Se você tem curiosidade, vontade de vir no encontro! Então, sejam bem-vindos ao encontro da Família Piluá! Que nós vamos mostrar tudo pra vocês! Desde a chegada de cada um! Beleza? Né, Dudinha? Bom dia, galera! Eu já acordei! Sério? Eu achei que você tava dormindo! Eu acordo faz tempo! É? Já foi dar uma volta de bicicleta? Já! Depois você vai mostrar o campo pra galera, né? Então, beleza, galera! Vamos tomar café e depois eu mostro pra vocês! Salve, galera! Voltamos! A galera já tá chegando! Lembrando que isso aqui é um vídeo corrido aí do pré-encontro! É praticamente... Não sei se eu vou conseguir gravar o encontro! Que vai ser correria! Então é do pré-encontro! Ou seja, hoje é quarta-feira! O encontro começa na sexta! O pessoal geralmente chega na quinta! Mas hoje é quarta! E eu vou mostrar pra vocês como que já está aqui na quarta-feira! Olha lá! Galera, tudo chegando já! Tá o Cheverson ali! Do Motorhome e o Popeye! Olha lá a galera lá! Reginaldo e a Andria! Ó! Tem um monte de gente já chegando no Motorhome aqui! Adriano, da Kombi Home Cheirosa! A Pilo Adventro tá ali! A galera já chegou bem antecipado já! Bem antecipado! Tá o Edu tá aqui! O Edu que é o nosso organizador aí também! Ó! O Mau Mau chegou ali também agora! Que vai fazer o nosso luau! Aí esses aqui eu já tinha mostrado pra vocês! Tá o Anjinho! O Anjinho também já chegou aqui! O Anjinho faz uma semana que tá fora de casa! Né, Anjinho? Isso aí! A gente vai passando! Passando a Cade 1! Passando a Cade 1! Uma hora a gente chega! Esse aqui é o Anjinho! Ó a Vanda! Ó o Motorhome dele que ele tá montando aí! Se vocês não seguem o Anjinho! Eu vou deixar aqui! Aí ó! Anjinho e Tata! Nas redes sociais! YouTube e Instagram! É YouTube e Instagram só! É Facebook também! Esse aqui é o cara! Ele mesmo tá montando o Motorhome dele aí! E tá show de bola! O cara, rapaz! Foi uma semana que tá fora de casa já! Aí chegou aí! Ó a plotagem que ele fez! Que legal! É uma van furgão! E ele encheu de janela! E dos dois lados! Vou mostrar pra vocês aqui atrás! Ó que legal aqui atrás! Bem bacana! Ficou muito show essa plotagem sua! Anjinho! Saiu do convencional! É né? E tem janela! Uma van furgão! Tava todo mundo falando! Você não vai ter janela? Desse é janela! Olha que bacana essa van dele aqui! É uma Sprinter! Que ano que ela é? 2018 e 2019! Que modelo que é? 515 extra longa! Extra longa! Essa aqui é a extra longa! Essa aqui é a maior que tem! É a mais comprida de todas! Ó aqui do lado de cá também! Essa é de rico! Hã? Essa é de rico! Pessoal também chegando hoje! Também ó! Youtube, Instagram e Facebook! Acompanha lá! Vai ser vários vídeos aqui! Do encontro! Não vai? Não vai! Aí ó! Então como vocês sabem que eu... Eu não consigo fazer vídeo do encontro por causa da correria! Vocês vão lá no canal deles! Que vocês vão assistir o vídeo dele! Do Anjinho! Então se vocês querem saber as coisas do encontro! Vai no canal deles! Vou deixar aqui ó! Nós vamos filmar! Vivendo por aí ó! Instagram, Facebook e Youtube! Acompanha eles lá! Aí tem o pessoal aqui da Fiorino Home! Aí ó! Fiorino Home também já tá aqui ó! Já montou as... As coisas deles aqui! A casinha deles ó! Tá lá! Já tá se ajeitando! Tem a irmã da Piloá mais nova! Vou mostrar pra vocês aqui ó! Aqui ó! A irmã da Piloá mais nova! Olha que top! Igualzinha a Piloá! Só que é uma C20! Montada como se dizer assim! Numa D20 né! Olha que legal! Aí aqui tem uma outra Motorhome também! Que chegou agora! E tá chegando! Tá chegando! A galera tá chegando aí! Depois vou mostrar pra vocês mais detalhes aí! Então é isso aí galera! Depois no decorrer a gente vai mostrando as coisas aí! Os vídeos com certeza vão ser sequenciais! Mas não vai ter nem começo! Nem meio! Nem fim! A gente termina segunda-feira! A hora que eu vou acabar o encontro! Então! A partir de agora! Sejam bem-vindos ao encontro da família Piloá! Bom dia viajantes do Youtube! Tudo bem com vocês galera? Estamos aqui! Hoje é oficialmente o primeiro dia do encontro! Depois das 15 horas! Tá de manhã ainda! Agora é umas 9 horas da manhã! Do dia 14! Então amanhã! A partir das 15 horas começa! A galera... Pessoal! Chegar mais né! Porque já chegou bastante gente! Só que a turma entra hoje às 15 horas! Tá perto das 15 horas! E meu gordinho tá trabalhando já hein! Desde ontem! Quer ver? Olha ali a pessoa como tá toda... Sabe viajantes do Youtube! Tudo bem com vocês? Ó galera! Estamos chique! É proxetinha! É rádio! Tá evoluindo a... A organização! A grande organização! Hoje começa realmente o evento! Depois das 15! A abertura oficial é amanhã! Nós já estamos trabalhando aí! Que tá chegando bastante gente antecipado! Ó! As pulseirinhas, a lista de presença! Os kits! E vamos trabalhar! Que agora ó! O bicho pega! Então vem com a gente! Vai lá! Vambora! E aí? O que que fazer? Galera do céu! Correria! Correria total! Estamos aqui ó! Na organização! Gente chegando aí toda hora! Mas eu quero mostrar pra vocês! O Rogério mano! Cara! Vocês falam viajante e tal! Não sei o que! Hã? Pode parar! Onde você quiser! Os caras falam! Ai! É viajante! Viaja não sei o que! Viaja não sei quantos quilômetros! Viaja e pá! O cara veio do Mato Grosso! 2.300 quilômetros! De Krypton mano! Tá chegou! Quando? Esse aqui é o cara mais viajante do grupo! Vamos dizer assim! Meu! Quando que você saiu de lá? Saí segunda-feira de madrugada! Pra quem não sabe, hoje é quinta-feira! Segunda-feira de madrugada! Quantos quilômetros? 2.200 quilômetros! Ah! Mas você veio de van! Coisa e tal né? Sim! Qual que é o motorhome seu? Olha aqui mano! Não! A galera fala! Vai chover! Vai não sei o que! Coisa e tal! Olha o que o cara veio! De Krypton! Kryptonita! Esse é guerreiro! Esse aqui é fera mano! Seja bem-vindo! E eu vou falar pra você! Esse é o cara mais corajoso do encontro! Muita gente reclamando de vindo de carrão zero! Tá chovendo! Tá chovendo! Perguntando como que tá o céu! Se vai chover! Tem que tirar chapéu mesmo pro japa! Você pegou... Não! E outro detalhe né! Ela é quantos litros de combustível? 3 litros e 600! E no Mato Grosso você anda uns par de quilômetros sem combustível né? Na verdade dentro do Mato Grosso eu não tive problema! O problema foi no Mato Grosso do Sul! É! E você teve que carregar o combustível com você? Sim! Aí você colocou um galão de 50 litros né? Sim! Olha! Olha aqui! Olha o estoque de gasolina do homem! Aqui é o meu painel digital, multimídia! Multimídia! O GPS! O GPS tá aqui! Pra não se perder! Com certeza! Me salvou! E veio rápido né? Quantos quilômetros por hora? Ah! 80 quilômetros por hora! 80 quilômetros por hora! É isso aí galera! É isso aí! O encontro de viajantes e família Piloá é isso aí! Aqui! Não importa se você vem de moto, de bicicleta, de apé, de combo, de motorhomem! Seja bem-vindo ao Encontro da Família Piloá! É isso aí! Parabéns! Pessoal deixa eu mostrar pra vocês o tanto de gente que já chegou no nosso evento! Eu tô querendo achar o gordinho pra vocês verem como que ele tá se locomovendo agora! Mas deixa eu dar uma geral aqui pra vocês! Pelo banheiro! Pelo banheiro! Olha lá pessoal! Quer ver? Gordinho! Ele cansou de andar? Ele arrumou um veículo! Nossa! Cadê ele? Ah lá! Achei ele de novo! Quer ver como que ele tá se locomovendo? Quer ver? Lá vem ele pessoal! Gordinho! Aí tá bom! O que você tá se locomovendo agora? Bom dia! Bom dia! Tá lotado já isso aqui! Lotado! Lotado! Falta ainda 50% pra chegar! Galera aqui de barracas! Galera aqui de barracas! Essa parte aqui a gente colocou todas as barracas pra cá! Tem barraca aqui e barraca pra lá! Tudo quanto é! Canto tem barraca! E a chuva não desanimou a galera não! A chuva veio aí! A galera montou embaixo de chuva! E não desanimou não! Aí pra cá já tem alguns motorhome! Tem alguns motorhome pra cá! Quem conhece essa van aqui? Essa van aqui foi pro Alasca! Era da família van com tudo! O pessoal que comprou tá aqui também! Ali tem uns ônibus ali! Pessoal de barraca tudo pra cá! Também! Galera tudo... Tudo animado aí! Mais motorhome pra lá! Ainda cabe bastante gente ainda! Mostrar pra cá! Deixa eu dar a volta por lá! Fica mais fácil pra vocês verem! Então! Segue com a gente o dia de hoje! Praticamente a gente vai mostrar algumas coisas... Picadas! Não vou conseguir mostrar tudo em sequência! Mas segue com a gente! Porque vai ser show de bola! É um dos maiores encontros de viajantes do Brasil! Conseguimos reunir aí 275 equipamentos! É... Mais de 620 pessoas tá programada pra esse evento! Então! Com certeza! Esse aí é um dos maiores! Que a gente já fez! E um dos maiores do Brasil também! Em questão de encontros de viajantes! Onde pode barraca! Pode motorhome! Pode combi! Pode chegar de moto! Bicicleta! Pode tudo! Beleza? Então segue com a gente! Na hora que o tempo abrir! Tá a previsão de chuva até na hora do almoço só! Na hora que o tempo abrir! A gente vai sobrevoar com o drone! Pra vocês terem... A dimensão! A grandiosidade desse evento! Bom dia! Aí ó! Galera aqui! O motorhome! Esse aqui é o... É o irmão do piruá de ventre! É o irmão maior! Ó! Galera chegou aqui! Tem mais gente aqui! Bom dia! Bom dia! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Galera! Aqui já tá tudo lotado! O pessoal que encostou pra cá! O pessoal começou a acordar! Tomar café da manhã! Ó! Cafézinho! Tem umas campers aqui! Camperzinha da Duaron! Bom dia! Tudo bem? Obrigado! Até que vou tomar cerveja! Tá quase na hora! É o Lucas motorhome o sonho! Tá aqui também! Combi House! Galera vai! Começou a chegar ontem! Traveleiros chegou hoje! Só depois do feriado! Tem mais combinha pra cá! Pessoal de Blumenau! Os cervejeiros de Blumenau! Galera tá tudo... E aí Edu! Bom dia! Bom dia! Preparado pro dia de hoje? Tá! Hoje já tá tudo esquematizado! Tá uma beleza! Tá enorme o negócio! Gigante! Tá! Cresceu! Cresceu! Tá chegando! Ó! Tem mais galera aqui! Aí ó! Colocamos mais banheiros químicos! Pro pessoal ficar mais... Mais à vontade! O pessoalzinho tá tudo acordando! Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem! Joia! Bom dia! E aí Luilha! E aqui tem... Tem mais aqui ó! Galera de motorhome aqui pra baixo também! Bom dia! A galera tá animada! Aqui ó! Aqui ó! Mais combinha aqui! E olha o tamanho desse espaço aqui! Depois de cima do drone aí vocês vão ver! A quantidade de gente que tem aqui ó! Isso aqui não tomando velho! Olha lá! Essa aqui comanda... Motorhome aqui! Já é a terceira geração né? Terceira geração! Mais motorhome pra cá! Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Bom dia! Bom dia! Aqui ó! Aqui ó! Bom dia! Aqui é o recanto do Lira! É! Olha o Fusca Home aqui ó! Chegou a família Pinoa! Aí ó! Bom dia! Olha o Fusca Home! Depois a gente vai vir gravar com detalhes! Isso é top hein! Rapaz! A cama do cara é dentro do Fusca moço! Olha aqui! 1,80 por 1,22! Caramba velho! 1,25 na verdade! Olha que top meu! Olha! Carrega uma bike aqui atrás ó! Está desmontando, montado! Olha! Uma bikezinha! Abre duas bikes! Placa solar ó! Placa solar! Climatizador! Olha aí! Fusca com climatizador meu! Caramba! Olha o banco do Fusca! Olha os bancos do Fusca! Que ainda vira poltrona meu! Caramba! Aí sim! Entendeu? Olha! Fiazinha! E vem puxando ó! Vem puxando ó! Caraca velho! Depois a gente vai fazer um... Vou fazer questão de fazer um vídeo especial desse Fusca aqui depois! Do tour pelo Fusquinha aqui! Que é show de bola! Vou mostrar pra vocês com mais detalhes aí! Deixa eu dar um rolê pra cá! Mais galera aqui ó! Meu! Está lotado demais velho! Graças a Deus! Graças a Deus mesmo! Quero já deixar nesse vídeo aqui o agradecimento aí! Toda a galera que veio! Eu não vou conseguir gravar com todo mundo! Mas vou dar uma passada depois de novo! O pessoal veio aí quem veio aí! Mas assim... Cara! É uma satisfação muito grande ter cada um de vocês com a gente aqui! Então... Muito obrigado por mais uma vez, mais um ano! Confiar, ter credibilidade nos encontros da família Piloá! Porque quem faz o sucesso do encontro é cada um de vocês! Então vambora! Mais gente pra cá também ó! Pessoal de barraca aqui também! Lava pratos aqui! Bom dia! Beleza! O anjinho que já estava aqui! Bom dia! Bom dia! Motorhome o sonho do Lucas! Sem parado! O Treveleiros chegou ali também! E é isso aí! Depois a gente mostra com mais detalhes pra vocês! Deixa eu abrir o tempo aqui! Que a gente mostra mais pra vocês! Deixa eu ir lá pro Piloá tomar um café! A gente gasta menos do que a gente gastava! Mas você pode... Passar por um imprevisto muito maior do que quando você mora numa casa fixa! Então o motor pode quebrar! O motor desse carro aqui custa 15 mil reais! Então assim... Você tá preparado pra isso? Se o motor quebrar? Então esses imprevistos... Ele acontece! Você tem que estar preparado pra isso! Então é... É mais ou menos esse negócio que é mais barato morar na estrada! E a gente parou na frente do lado de uma igreja! E uma montou uns varais! Aí eu coloquei a roupa lá! Aí chegou o pastor e falou... Ai gente! Não tem como tirar essas roupas! Vai ter o culto e tal! Aí a gente tirou! Assim! Então tem alguns ferrengues que... É difícil! Mas com o tempo você vai se adaptando! Vai descobrindo uma forma de como fazer isso! Gente! Estou aqui com o Capelli! Quem não conhece o Capelli! É o Capelli na estrada! Quem não conhece o Capelli! Tu me fala que você é meu irmão, mano! Por que será? Não sei, mano! A gente nem se parece nada! Nem se parece nada! Não tem nada a ver, mano! Você é feio pra caramba! Eu sou bonito! Porque tem a barba de ferreira! Segura aqui, mano! Porque tá dando prejuízo! Eu não bebo! O cara fica bebendo! É o seguinte! O Capelli trouxe aqui uma empresa! Uma empresa top! Como que chama a empresa, Capelli? Starret do Brasil! Starret do Brasil! A gente vai lá acompanhar os caras lá! Os caras montaram um stand aqui! No encontro de viajantes família Piloá! Olha lá! Os caras tem uns produtos top! Show! Show! Olha! Olha aqui! Olha as facas que os caras tem, mano! Aí está, gente! Então se você vai lá, eu vou deixar aqui no link da descrição o site deles! Tudo certinho, ó! Show de bola! Cadê a galera aqui? E aí? Beleza? Beleza? Quero agradecer vocês aí por ter vindo no encontro da família Piloá! A gente ficou muito feliz por ter uma empresa dessa daqui aqui prestigiando o nosso evento! Fiquem à vontade! Com certeza vai trazer frutos bons pra vocês e pra nós também! Já está acontecendo! Você só está tirando dúvidas aí! Beleza? É uma empresa top, cara! Eu que sou serraleiro, que vocês sabem, eu uso muito produtos deles! Aconselho! Então, os caras é firmeza! Beleza? Você vai ter o site, qual é o site de vocês lá? www.star.com.br Vou deixar no link da descrição do vídeo aqui! Vocês seguem lá, acompanham lá as novidades que os caras têm que é show de bola! Catálogo online, quem tiver, vai ficar por dentro dos nossos produtos! Está tudo por exemplo, o download! E os lojistas compram direto pelo site? Tudo pelo site! É, através da distribuição, né? Representantes comerciais! Ah, tá! Então, beleza! Vou deixar o site lá, vocês pegam todas as informações lá! Beleza? Valeu pela parceria, pela presença aí! E tamo junto! Valeu! Valeu! Aconha, primeiro, peça, tá? Viga a máquina antes de ser voltada! Aham! A começar é um todo, deixa eu agradecer a minha conversa! Tchau! 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 Boa noite.